A Gabiara, Taís, a Grim Suína A Grim Suína A Grim Suína A Grim Suína Você fez a mulher, você acorda, foi morto Você fez a garrafa, tipo Vontade de mim já passou Vontade de mim já se encontrou Vontade de mim já se encontrou Vou pro domino Eu sou meu velho, ela me enganou Eu não vou lá pra mim nem velho Vem pra cá Vem pra cá Sai gente, colegio O café daquele talento Chora baixinho Merece vida Ou removem Meu coração Coissado, a pedaço O café daquele talento Chora baixinho Merece vida Vamo nessa galera Quem é só baixa olhar E a chuva é bem grande de Deus, só viagem da moral Obrigado, Senhor, pela coragem dente E de um espírito silêncio desacionário do reggae Lembrando que essa música sempre quer colaborar Com o CD, cinco reais, um saque nesse CD Pra você discutir em casa e lembrar sempre da banda operada do reggae Procura prego aqui, ó Tá ouvindo? Tá falando que é brato, meu gringo, que brato é meu